Música Paz e bem, palavras de vida e salvação Hoje, 5 de janeiro, quarta-feira, tempo de Natal O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos Glória a vós, Senhor Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida Na outra margem, enquanto Ele despedia a multidão Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar Ao amantecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra Ele viu os discípulos cansados de remar Porque o vento era contrário Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas E queria passar na frente deles Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados Mas Jesus logo falou Coragem, sou eu Não tenhais medo Então subiu com eles na barca E o vento cessou Os discípulos ficaram ainda mais espantados Porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães O coração deles estava endurecido Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Entrar no barco Significa que precisamos assumir a nossa missão De levar os ensinamentos de Jesus a outros lugares A outras pessoas Os discípulos entraram no barco E ficaram com medo quando o barco começou a balançar Com a ventania E assim somos nós Nos dias de hoje na nossa vida Muitas vezes entramos em desespero Achamos que o nosso barco vai afundar Muitas vezes não temos discernimento nesse sonho Às vezes o cansaço nos desanima Às vezes as lutas diárias são muito pesadas Mas Jesus vem ao nosso encontro Como ele foi ao encontro dos discípulos naquela época Ele vem ao nosso encontro Nos abraçando, nos acolhendo E nos encorajando a enfrentar as dificuldades Que possamos ter a coragem Essa coragem que Jesus sempre pede para nós Tenha coragem Não tenhas medo Que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor Olhar para frente Encontrá-lo Amá-lo E testemunhá-lo Nos nossos pensamentos Nas palavras E nas nossas atitudes Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau